Ó, eu tossi minha bola também, isso é mais comum do que normal, mano. É normal esses papos de idiota aqui, só pra saber, é mais comum do que normal? Legal, esse moleque é um filósofo contemporâneo mesmo. É mais comum do que normal isso aí. Nem é normal, é comum. Porra, isso é tão comum que é normal, pra você entender. Mano, mas... Mano, na moral, quando ele fala esses bagulhos, o bagulho bate em mim de um jeito. Mas da onde que ele tirou isso? Mano, é tão normal que é comum isso. Mano, mas ele falou na moral, isso aí é mais comum do que normal. Falou sério, falou sério. Falar de bola, eu falo de propriedade. Eu recebi... É mais comum do que normal, esquece. É mais comum do que normal. Não, e aí, eu andava de moto. E, tipo, aconteceu do nada, mano. Não sei se foi porque eu transei, não sei se era moto batendo som de saco ali. E aí, eu na moto, assim, eu senti meu ovo esquerdo muito dolorido. Aquela dor aguda, que dá dor na barriga, assim, ó. E eu andava de moto, caralho, mó dor na bola. E eu era meio... Tem que ficar envergado, assim, né? É, e eu fiquei com vergonha, né? Tipo, caralho, mano, porra. Não peguei nenhuma lexopirose, não peguei nada. Qual o nome? Lexopirose, não peguei nenhuma doença no pau. No pau é leptospiroca, pô. Não peguei nenhuma le... Leptospiroca. Falei, não, mano. Leptospirose? Aí, eu olhei minha peça, eu falei, tá de boa, mano. Não tem nada, caralho, é a bola. E aí, a primeira... Olhei minha peça. Que maluco escroto do caralho. Ele é. Olhei minha peça, tá ligado? Bagulhão ali mesmo, brilhando e feiúdo, tá ligado? Falei, não é a peça, é o saco. Fui no médico, só que o médico tinha uns 60 anos. É a minha primeira vez no urologista. Falei, caralho, velho, caralho. Aí, eu cheguei... Velho é um monstro. Na profissão do mano, tem que ficar pegando o peru de inteiro. Ficar vendo o saco de... Aí, ele falou, o que que foi? Eu falei assim... Não, velho é um monstro. Eu falei assim, mano, eu tô com dor na bola e minha barriga tá doendo pra caralho. Tá uma dor aguda. Ele olhou assim. É porque... Qual que é a bola? Eu falei, é a esquerda. Ele falou, porque tem uma veia que se você dobrar a bola, ela entope, sei lá o que. Eu falei, eu acho que é isso. Ele falou, mostra aí. Aí, eu falei, não, é minha bola. Deixa eu ver o negócio. Aí, ele falou, não, se liga. Aí, eu falei, mostra aí. Aí, eu falei, puta, mano, sério? Aí, ele chamou a enfermeira. Aí, a enfermeira, não, demorou, vou preparar os bagulhos. Aí, ele falou, eu preciso ver, eu preciso sentir. A enfermeira? Não, o cara. Ah, o tiozinho. Aí, eu falei, mano, eu não... Eu, tipo, mano, eu morro de vergonha disso. Me desculpa, não dá pra te mostrar, velho. Você é louco, o mercador que você tá, eu... Mas, então, mas... É o que eu falei, eu tá pedindo pra cortar o pau já, quase. Foi, arranca o pau. Aí, ele falou assim, você tem vergonha de mostrar seu pau? Aí, eu falei, aham. Ele falou, eu vejo o pau todo dia aqui, se um pau mesmo... Só nunca vi tão pequeno, mas mostra. Ele falou, não, por favor. Não, aí foi o chave. Aí, ele levantou. Sacou o dele. Ele falou, você tem vergonha? Você jura, por Deus? Juro. Ah, não, não quero ver, não. Juro. Não, não vou sacar. Não, ainda bem, né, mano. Ele sacou pra mim e olhou um pau de velho na minha cara. Sério, mano? Um pauzão murcho, parecia um morcego. Caralho, mano. Aí, ele sacou do pau pra mim e olhou. Eu falei, caralho, velho. Aí, você virou pra ele e falou, João de Deus, é o seguinte... Mano, o que... Ô, Mítico, o João de Deus é o seguinte, eu só tava com dor na sacola, mas já que você pôs pra fora... Ô, Mítico, o lugar que você se frequenta não é legal, velho. Não, mostrou. Aí, ele tipo, e aí? Pô, velhão, chucrou? Ele falou, é isso, mostra o seu aí, caralho. Vem cá. Aí, eu fui lá. Vamos trocar a troca de leve aqui com o doutor, porra. Saca da piroca. Que sensação ruim. Aí, eu fui, botei na bola. É real mesmo que ele botou pra fora? Juro. Nossa, que... Mano, sei lá. E aí, eu mostrei. Aí, ele ficou pegando a minha bola. Ele falou, é, realmente, você contundiu a sua bola, que não sou porra. E aí, eu falei, porra, mãe, graças a Deus, eu fiz vários exames de doença, etc. Falei pra minha mãe, mãe, realmente, eu torci minha bola. Nossa, não sabia que isso existia. Eu torci, mano. Pô, você tá ligado que o pau é cartilagem, né? Então, não dá pra quebrar o pau também. Numa sentada errada, ele trinca, quebra e fodeu, mano. Eu morro de medo. Mas já era, né? Tem umas vezes... Ah, diz que era, né? Eu nunca quero brigar, só a Deus. Não, o meu pequenininho não tem como quebrar, não. Ele entortinha, né? Só dá uma... Pau talinha, tá ligado? Pau talinha. Que empurra pra dentro com a tala, com o dedinho assim, tá meia bucha com o dedinho pra dentro. Põe assim. Vai de lado. Dobra a ponta, põe ele lá dentro. Eu gosto de falar, eu gosto de falar. Eu gosto de falar, tipo... Não, meu pai é pequenão. Porque aí você surpreende. Porque na hora que eu saco e é um pau médio, eu falo, tá porra! É isso aí, você tá certo, moleque. Você ficar falando, não, porque eu sou o jegunço do caralho, que é o motumbo. Aí, na hora que os caras... Tá ligado, né? Você vê, o bagulho foi, me charia. É melhor você ficar falando, não, você é doido. Não sei nem se eu tenho pau. Acho que é um clitório isso aqui. Aí, quando eu ver, vou meia... Puta que... Cara, que peru! A mulher se surpreende. Teve uma vez que... Cuida com o que você vai falar aqui. Não, não, não é nada demais. Ela é uma mulher mais madura. Aí, na hora a gala... Mais madura. É a tia do iPhone, tá ligado? Ó. Eu não ia falar velho. Ela é mais madura. A palavra... O mítico, o mítico tá com... É mesmo? Não, não fala nada. Aí, a mulher é mais experiente, né? Certo. Quanto a mulher é mais experiente, tanto quanto o homem, ela já teve várias, né? Várias opções. Então, já viu muita pica. E aí, na hora que eu fiquei pá, ela olhou e falou... Caralho, eu achava que você tinha mó manjubinha. Falei, por quê? Ela falou, você tem cara de goidinho que tem um pau pequeno. Falei, filho da puta, mano. Foi recente isso, gente? Não. E aí, eu fiquei mó feliz, porque você surpreende. Será que a mulher, ela consegue olhar pra cara do cara e saber que ele tem um pau pequeno? Não. Eu acho que não olha pra cara, mas olha pras atitudes, tá ligado? Sério? É. Eu acho que o cara é muito inseguro. Se alguém é coisa de pau pequeno. Não, o que não vai falar com... Não vai lá, não vai ali. Você tá com o gembonga mesmo e... Dá-lhe, tora, acabou, filho. Não, o que não vai falar com o gembonga mesmo?